Alexandre XRE 300 Mais um vídeo do nosso passeio Destino Piranhas, Alagoas Com os motociclistas viajantes Tônia Maristela, Jackson Lelinha E eu e minha esposa, Nel Curtindo aqui a paisagem na Mata Sul de Pernambuco Delivando A Laceagem na Mata Sul de Pernambuco Vamos lá. 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 Vamos ver se é possível. Vamos lá. Vamos lá. Prefeitura de São João. Aí o cara fazendo a castanha, assando a castanha de caju. E aí, babó. O sonorizador aqui é bruto. E a estrada também. É, tá precisando... Tem um bocado de remédio, né? Pelo menos, pelo menos não tem buraco. Essas estrada. E aí, eu não tem um bocado de remédio, né? Quando a estrada. E aí, eu não tem um bocado de remédio, né? E aí, eu não tem um bocado de remédio, né? E aí, eu não tem um bocado de remédio, né? E aí, eu não tem um bocado de remédio, né? E aí, eu não tem um bocado de remédio. E aí, eu não tenho um bocado de remédio. E aí, eu não tenho um bocado de remédio. E aí, eu não tenho um bocado de remédio. E aí, eu não tenho um bocado de remédio. E a gente pode fazer alguma parada pra esticar as pernas, né? Era pra gente ter comprado agua, né? Aí você fala agora. Uhum. Não, eu não lembrei agora, né? Mas eu for parar, não vai ser. Dependendo do lugar, não vai ter. Normalmente a gente traz água no baú, mas aí o baú está muito cheio e não deu para trazer água não. A bolsa térmica. Aqui é longe de aeroporto, mas tem os sinalizadores. Porque se algum avião pequeno precisar fazer um pouso de emergência aqui na rodovia, ele vai enxergar isso aí e vai evitar colidir ali, né? Essas bolas? É, aquelas bolas vermelhas, laranjas, né? Já lá perto do aeroporto, lá onde teve aquele acidente, não tem e nem a lei obriga, que coisa, né? Show de bola, meu velho, até o próximo vídeo!